E carai, olha aí, tem um baralho aí, tudo comendo aí, eita que é pombo, olha aí Eita, oi, menino, parece que o Rigueiro, e ele deixa o jeito da peça, olha aí Isso aqui tudo é pombo, menino, é praça da sete, já é praça do Rigueiro Pisa, pisa na cabeça da serpente, pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente, pisa firme na cabeça da serpente, pisa, pisa na cabeça da serpente, pisa, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, pisa firme na cabeça da serpente, pisa firme na cabeça da serpente, pisa 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 na cabeça da serpente, p Pisa firme na cabeça da serpente Pisa meu irmão, senão lá vai morder a gente Jesus Cristo foi sentado pela serpente Não vai subir se defender Por Deus poder na mão Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa firme na cabeça da serpente Pisa meu irmão, senão lá vai morder a gente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui.